Bom, é uma dúvida Que é até pra É amplo, né, o assunto Mas eu vou direcionar pra um tipo de acorde Só pra ver se dá pra ter uma ideia Como é que você pensa em substituição de acorde Por exemplo, substituição de acorde Dominante no blues, por exemplo Pra não ficar sempre naquela, tipo Aí você pega um blues em dó Pra não ficar sempre no dó, no fá, no dó No sol, sabe? Como é que você pensa? Cara Você tem algumas possibilidades De transformar a forma básica Do blues, né Mas uma das maneiras É você Fazer sub-cinco, né, ou seja Se você tá em dó Fá-7 Fá-7 Ou seja, eu fiz um sub-cinco Eu fiz um acorde meio como acima do quarto grau E pro dó Voltando Você poderia ter sol Fá-7 Fá-7 Turnaround Lá-7 Dó-7 Sol-7 Dó Você poderia ter nesse turnaround É... Você ter a caída cromática Dó E bem ao 7 Ré 7 Também funciona Estou falando em termos de harmonia Sim Porque na verdade o blues É uma forma que ele permite Uma certa liberdade Se você reharmonizar Se você colocar Vamos supor Você pode ficar Dó 7 Para ir para o quarto grau Você poderia fazer dois 5 Sol menor Poderia Não tem nada de rádio Então O que eu costumo usar Bastante quando eu toco blues É uma coisa de passagem Tipo É o seguinte Eu ia falar Eu gosto de fazer Dó Dó Aí eu posso fazer Dó 7 com baixo do sol Lá 7 Ré 7 Sol 7 Mas fiz O turn around Dó 7 Lá 7 Ré 7 Sol 7 Mas quando você faz O quarto grau Você não precisa ficar Nele dois compassos Você pode dar uma graça Fazendo o quarto grau Você faz Fá Bastante diminuto Dó Dó com baixo em sol Só para dar a condução do baixo Também Você não é necessariamente Você não precisa Tocar Dó com baixo em sol Dó com baixo em sol Dó com baixo em sol E se pode dar uma graça E se pode dar uma graça